9 de setembro é o dia do médico veterinário. A Assembleia Legislativa aproveitou a data para realizar uma sessão especial em homenagem aos 60 anos de fundação da SOMEVESC, a Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. A cerimônia foi proposta pelo deputado estadual José Milton Schaeffer, que presidiu a sessão. Nós sabemos que o médico veterinário, ele está, esteve, está e estará presente do começo ao fim da cadeia da produção animal de Santa Catarina. E nós sabemos da importância deste segmento na economia e na geração de emprego para o nosso Estado. Se existe um setor em que Santa Catarina é destaque mundial, é na produção animal. A SOMEVESC foi fundada em 14 de julho de 1961, tem sede em Florianópolis e conta com vários núcleos regionais espalhados pelo Estado. O presidente da entidade, Adil Nakfuz Vaz, recebeu a homenagem em nome de todos os associados. Durante o discurso, ele lembrou da importância dos médicos veterinários em conquistas como a erradicação da febre afitosa, a qualidade da produção pecuária catarinense e a implantação e manutenção do sistema integrado para a produção de aves e suínos. Mas o dirigente da SOMEVESC também aproveitou para pedir o apoio do parlamento catarinense na luta pela manutenção da qualidade dos cursos de medicina veterinária. De acordo com ele, o Brasil tem mais de 400 faculdades que já colocaram no mercado de trabalho o dobro de veterinários em comparação aos números da Europa e da América do Norte. Nós vemos uma saturação do mercado de trabalho, uma proliferação desnecessária de cursos de medicina veterinária, levando, em muitos casos, a uma baixa qualificação profissional, a uma baixa qualidade de ensino, a professores ministrando oito ou dez disciplinas num curso, o que é absolutamente impraticável nessa era da especialização. Então, como eu vejo, vendo este quadro, eu conclamo a Assembleia Legislativa de Santa Catarina a nos ajudar nessa luta para manter a qualidade da medicina veterinária, da qual nós tanto nos orgulhamos. O médico veterinário quer apoio para a implantação de um exame nacional de qualificação, a exemplo do realizado pela OAB para testar a capacitação dos bachareis em direito. Nós encaminhamos ao Conselho Federal de Medicina Veterinária um projeto de lei instituindo este exame e estamos aguardando que o Conselho Federal se manifeste e nos apoie nessa nossa luta. Nós achamos importante garantir que a população, nós não estamos aí protegendo a profissão veterinária, nós estamos protegendo a população, garantindo que a população tenha serviços veterinários de qualidade. O deputado José Milton Schaefer, que é presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, concordou. Precisamos ter uma preocupação muito grande com a formação desses profissionais, a entrega desses profissionais ao mercado. É preciso não perder de vista a qualidade do processo educacional e a demanda do serviço prestado. Médicos veterinários não podem ser formados em uma esteira de produção. Nenhuma profissão pode ser mais nobre do que aquela que coloca o alimento na mesa do cidadão, da família, no café da manhã, no almoço, na janta. E ali está o trabalho, a ciência da medicina veterinária. E ali está o trabalho, a ciência da medicina veterinária.